A ameaça da dengue está de volta. A prefeitura de Catanduva já declarou guerra contra a dengue. Dezenas de agentes estão nas ruas fazendo a vistoria e o bloqueio com veneno nos locais onde foram registrados casos positivos da doença. A prefeitura está fazendo a parte dela. E você, já fez a sua hoje? É importante porque tem quem cuida e tem quem não cuida. E mesmo você que cuida, você pode ter uma tampinha de garrafa ali que pega um pouco de água de chuva e tem mosquitos, solta a larva. E pelo menos elas acham isso. Porque elas olham bem, elas examinam tudo muito bem. Acabe com a água parada, elimine os criadouros da dengue e receba os agentes da Inca na sua casa. Eles estão uniformizados e devidamente identificados. Essa guerra é de todos. Prefeitura de Catanduva, trabalhando por você.